O Bernardo em cima da mesa, antigamente, há uns 20 anos atrás, os treinadores sentavam numa mesa, tinham alguns até que pegavam o cigarro e ficavam andando. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo ou outro. E a gente fazia. Era a mesma coisa. Mudou completamente o dia que o Bernardo e o Zé Roberto vieram para a seleção adulta. Eles foram participativos, eram os primeiros a chegar, subiam na mesa, toda a equipe de apoio que treinava a seleção, então ninguém se desgastava desnecessariamente, porque é eu que subi, eu que subo na mesa para atacar neles. Então isso vai dando uma sensação de que, pô, esse cara está junto comigo, ele sabe dos meus problemas, ele cria um momento, o dia a dia, ele facilita a minha vida, ele não atrapalha a minha vida. Essa sensação que a gente vai mostrando lá também no nosso dia a dia. O que a gente fazia ontem, talvez hoje, já não seja o suficiente, tem que fazer um pouquinho mais ou melhor. E o que a gente está fazendo hoje, provavelmente amanhã não vai servir mais, então constantemente evoluir, constantemente buscar alguma coisa nova. Mas quando a seleção brasileira começou a ganhar muito, uma coisa quando você, por exemplo, tem um alvo, tem um objetivo, você pode chegar e falar, eu vou ultrapassar aquele time, eu vou ser melhor do que aquele time. Agora, e quando você tem que falar assim, não, eu vou ser melhor do que o meu time. O meu time tem que ser melhor do que o meu time, eu mesmo tenho que crescer, eu tenho que buscar o crescimento. Como é que a gente faz isso? Na seleção brasileira a gente fez internamente. A gente criou uma concorrência interna, leal, que ninguém colocou a casa separada no corpo ou machucar, mas o reserva pressionava o titular. E falava assim, Gipa, acho bom você correr, porque senão eu vou pegar até o lugar.